Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou nesta tarde da cerimônia de entrega das medalhas da Ordem Nacional do Mérito Educativo. Também foi feita uma homenagem com a Ordem Nacional do Mérito à professora Hellei de Abreu Silva Batista. Hellei morreu ao salvar crianças durante um incêndio criminoso na creche em que trabalhava no município de Janaúba, em Minas Gerais, em outubro do ano passado. O marido e o irmão da professora receberam a homenagem. Em discurso, o presidente Michel Temer destacou a importância da educação para o desenvolvimento do país. Nenhum governante tem o direito de negligenciar a educação. Aliás, investir em nossos jovens é construir um futuro, vou dizer o óbvio, de mais prosperidade, de mais dignidade, de mais cidadania. E esta é a crença da possibilidade desse futuro que nos move em tudo que nós fazemos. Aliás, quando o Mendonça conta que nós completamos 500 mil vagas, novas 500 mil vagas matrículas no ensino de tempo integral, eu costumo dizer que nós estamos nos perfilhando ao lado dos países de grande desenvolvimento. E outro homenageado nessa cerimônia no Palácio do Planalto foi o professor Diego Lima, que trabalha na Escola Municipal Darcy Ribeiro, em São José do Rio Preto, em Teror Paulista. Além da homenagem recebida pelo governo brasileiro, Diego Lima é um dos 10 professores finalistas do Global Teacher Prize 2018, prêmio que é considerado o Nobel da Educação. Quando começou a trabalhar como diretor na Escola Darcy Ribeiro, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Diego se viu diante de um grande desafio. Era uma escola com altos índices de evasão escolar, repetência, uma escola também com um olhar muito punitivo, onde tudo era resolvido na base da suspensão de três a sete dias, e uma escola também em que o tráfico de drogas era muito presente na história da escola. Para conter a situação complicada, o professor conta que começou um processo de mudança através do diálogo. Desenvolver um projeto e, com o apoio da comunidade, mudou a realidade da escola, que já foi considerada uma das piores do Estado. As salas ganharam pintura nova. O pátio, que era um ponto de venda e consumo de drogas, agora é usado para a roda de leituras e conversas. A educação transformou a minha vida. Então, também tem que demonstrar para eles como essa educação é transformadora e pode mudar a vida de cada um. E tornando a escola mais atrativa, demonstrando a eles que é possível vencer e é possível a transformação, além de você estar trabalhando com a autoestima interna da comunidade interna da escola, essa transformação também vai refletir fora dos muros da escola. Logo, as mudanças contagiaram os alunos, que hoje são só elogios para o diretor. Essa comunicação, a forma que ele age com a gente, é o que evolui muito. A nossa forma de pensar e a maneira de agir. Ele é um exemplo para os alunos. O Diego é o cara gentil, mas também sabe da bronca. E foi assim, mudando vidas como a de Felipe e Daniele, que o projeto de Diego ganhou reconhecimento nacional e internacional. O diretor é o único brasileiro entre os dez finalistas do Global Teacher Prize, um dos prêmios mais importantes do mundo da educação. Para o secretário executivo adjunto do MEC, o trabalho de Diego serve de exemplo para todos os professores do Brasil. Tem todo um estímulo, todo um incentivo. É a nossa principal preocupação que tenha muitos professores, que eles estejam bem qualificados e que eles possam atuar diretamente na sua comunidade, fazendo a diferença para a educação de qualidade que a gente tanto deseja. E o assunto ainda é educação, mas agora é educação financeira. 87% dos brasileiros adultos têm acesso ao serviço dos bancos. Mas será que todos nós sabemos usar bem o crédito que as instituições financeiras e as lojas oferecem? Para garantir a cidadania financeira dos brasileiros, o Banco Central está buscando novas parcerias e investindo em educação e conteúdos na internet. Para não estourar o orçamento, as famílias precisam fazer escolhas. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, por exemplo, mostrou que 72% dos brasileiros mudaram a rotina financeira por causa da crise econômica que o Brasil enfrentou nos últimos anos. Segundo a mesma pesquisa, 7 em cada 10 consumidores pretendem manter os novos hábitos financeiros este ano. Uma parceria do Banco Central com o SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas pode ajudar nesse objetivo. A ideia é integrar conteúdos na internet, como este que assistimos no início da reportagem, e ajudar a população a atingir a cidadania financeira, evitando as dívidas. Quando as pessoas sabem que estão com algum problema, estarão primeiro buscando solucionar o seu problema para depois tomar mais crédito. E isso só ocorrerá efetivamente quando as pessoas tiverem orçamentos estruturados nas suas famílias e saibam efetivamente o quanto ganham e o quanto estão gastando. Isso é fácil de ser feito, mas é complicado quando não se está preparado para viver isso no dia a dia. Nós vamos ter que dar um jeito nisso aqui. Mas eu não posso ficar sem o carinho. Mas pode comprar o mais baratinho. De acordo com o diretor de Relações Institucionais e Cidadania do Banco Central, um dos objetivos da parceria é compartilhar dados para produzir pesquisas que melhorem a compreensão da dinâmica do crédito no país. O que o Banco Central, do ponto de vista da cidadania financeira, pode fazer? Ele pode orientar o consumidor a tomadas de decisões conscientes com o que diz respeito à busca do crédito junto ao sistema financeiro nacional. Se o Banco Central tem condições, por meio dessas pesquisas, entender melhor o comportamento do consumidor, ele melhor orienta o consumidor por meio de seus relatórios. Se você se interessou pelo assunto e quer aprender sobre cidadania financeira, antes mesmo das parcerias darem os primeiros frutos, corra para a internet. O Banco Central já oferece conteúdos em vídeo e texto sobre endividamento, planejamento e investimento. E o SPC Brasil mantém o site Bolso Feliz, que informa os consumidores sobre crédito. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. 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 Obrigado.